Música Essa esta feira dou comigo mesmo em frente ao espelho Quero ser o mais charmoso, é tudo o que um homem quer Tome um banho de perfume da cabeça até aos pés Ou até de madrugada eu só penso em mulher Escolho sempre o melhor fato para uma noite de prazer Sapatinho à maneira tem que ser a condizer Direitinho à discoteca já nada me vai parar Quero ter tudo de ti toda noite a bombar Ai, 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 eu conto de ti me dá De me agarrar a ti e fazer o cha-cha-cha Ai, 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 eu conto de ti me dá De me agarrar a ti e fazer o cha-cha-cha Eu quero Essa esta feira dou comigo mesmo em frente ao espelho Minha cabeça já estala e não para de pensar Vou ao espelho novamente para a barba retocar Ai, vai ser uma direta, vai ser até madrugar Escolho sempre o melhor fato para uma noite de prazer Sapatinho à maneira tem que ser a condizer Direitinho à discoteca já nada me vai parar Quero ter tudo de ti toda noite a bombar Ai, 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 que vontade que me dá De me agarrar a ti e fazer o cha-cha-cha Ai, 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 que vontade que me dá De me agarrar a ti e fazer o cha-cha-cha Ando a pensar, ando a curtir, vem já pra mim Ando a fazer, ando a sentir, ai que é tão bom Cha-cha-cha, aha, cha-cha-cha Ai, 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 que vontade que me dá De me agarrar a ti e fazer o cha-cha-cha Ai, 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 que vontade que me dá De me agarrar a ti e fazer o cha-cha-cha Ai, 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 que vontade que me dá De me agarrar a ti e fazer o cha-cha-cha Ai, 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 que vontade que me dá Eu me agarar a ti e fazê-lo cha-cha-cha Ai, 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 ti vão estar de ti no dar Eu me agarar a ti e fazê-lo cha-cha-cha